Olá pessoal, e aí? Beleza? Estamos aqui mais um dia para nossa penúltima aula dessa vez, né? Então, vou continuar falando de coloração. Agora a gente vai falar de coloração nas arestas. Deixa eu passar aqui os slides. Então, eu tinha comentado que ia ser quatro, né? Mas eu acabei que na aula passada eu consegui colocar as duas aulas em um, e não ficou muito longo. Beleza, então a gente vai falar hoje de coloração própria das arestas. A gente viu a coloração das arestas, né? Lá no interior de Hamsey. Então, a coloração própria vai ser basicamente a ideia de você colorir as arestas, só que com alguma restrição. A gente vai ver o que é que se chama própria. Lembrando que nessa, na disciplina, a gente só vai ver essas três colorações, né? Que é tipo Hamsey, a coloração própria de arestas e a coloração própria de vértices. São, talvez, as três mais simples, porque você não tem muitas imposições. Mas existe um mundo de coisas quando a gente começa a relaxar uma restrição dessa, ou colocar várias restrições juntas. Enfim, é um mundo de estudo na parte de de coloração, tá bom? Então, vamos lá. Então, para a gente começar, vamos começar com um probleminha. O probleminha vai ser exatamente o seguinte. Imagina que você tem um campeonato envolvendo dois N-teams, depois vai ficar claro porque eu tô falando dois N-teams, tá? E a gente quer montar um campeonato onde todo mundo joga com todo mundo, só que ele é separado em rodadas, né? E a gente tá dizendo que cada semana é uma rodada, ou seja, eu só posso jogar com o meu oponente uma vez por semana. Por quê? Porque aí você evita que muitos times joguem de uma vez, outros times joguem pouco, então você também pode ter um tempo de descanso e tudo isso, né? Cada time joga apenas uma vez, como eu falei por rodada, né? O time A só deve jogar com o time B uma vez, que é basicamente explicando aqui na parte de cima. E o jogo deve ser distinto em cada rodada, ou seja, eu jogo contra o meu oponente B agora, mas na próxima rodada eu não posso jogar com ele de novo, tá? Bom, e como é que a gente poderia modelar isso em gráficos, né? Observe que cada time vai ser um vértice. Eita, o gato. Tá, aqui ele vai derrubar a câmera. Bom, vamos ver. Cada time é um vértice, cada aresta representa um jogo, né? Então se eu tenho um time A e um time B, então essa aresta vai representar um jogo entre esses dois times. Nesse caso não tem problema, a gente não precisa pensar como visitante e de casa, não tem problema, tá? Se a gente quisesse usar essa restrição, a gente teria que usar setinhas como gráfico direcionado, né? Bom, cada rodada é determinada por emparelhamento, né? Então se, por exemplo, vamos pensar aqui. Tá, e a totalidade do campeonato é o gráfico completo, né? Então se eu tenho, por exemplo, A, B, C, D, times, e eu quero, então agora, aí cada rodada eu vou definir como emparelhamento, né? Esse aqui é uma rodada. Observe que se eu coloco esses dois caras na mesma rodada, não funciona, né? Porque eu tô dizendo que A vai jogar com B e A vai jogar com C na mesma rodada. Então, por isso tem que ser um emparelhamento, tá bom? E óbvio que eu posso ter várias configurações diferentes aqui, né? Tá bom? Sei lá, algo assim, é uma configuração possível. Beleza? Tá, então o fato é o seguinte, a gente quer organizar um campeonato em N, a gente pode organizar um campeonato em N rodadas, se somente assim a gente consegue particionar o conjunto de arestas em N paramentos distintos, né? Lembrando que aqui é uma partição, né? Partição é que são conjuntos de conjuntos, onde a união desses conjuntos é o conjunto todo e eles são dois a dois disjuntos, tá bom? Então, por exemplo, aqui embaixo, esse exemplo aqui, você tem emparelhamento amarelo, emparelhamento rosa, emparelhamento azul e emparelhamento laranja, né? Se você observar a união deles, você vai tirar exatamente o conjunto de todo mundo, que é o conjunto das arestas, tá? E eu tenho que particionar todo mundo, né? Eu tenho que ter toda, todos os jogos tem que estar, ou seja, todas as arestas tem que estar em algum emparelhamento, tá bom? Tá, e aí, tem algumas perguntas associadas, né? Por exemplo, a gente tá falando de todo mundo jogar com todo mundo, mas eu poderia perguntar qual é a menor quantidade de rodada, né? Por exemplo, esse cara aqui, se você observar, esse azul e esse laranja, eu poderia colocar na mesma rodada, né? Porque ele continuaria sendo emparelhamento e do jeito que tá, eu só tô gerando uma rodada a mais, né? Tá? Então, se você pensa em campeonatos, certamente essas rodadas custam dinheiro, né? Porque colocação de recursos, não sei o que, estádio, não sei o que, blá 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 blá. Tem outras restrições, então, se eu quero restringir que alguns times não peguem alguns times, eu posso começar, em vez de trabalhar com o grafo completo, eu posso trabalhar com qualquer grafo, né? Qualquer. Então, a pergunta, e a pergunta é, beleza, a gente tá falando aqui de vários emparelhamentos ao mesmo tempo, né? Só, se eu, como é que, a definição que a gente vai ver agora, a gente meio que junta toda essa ideia de emparelhamento, tudo junto. E vai ser exatamente, colorindo as arestas, tá? Esse desenhozinho aqui, ó, bonitinho, tá aí o Chico. Mas, então, a gente pode colorir as arestas. Só que, qual a restrição que a gente tá querendo? Observa, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Então, imagina que eu tenho essa configuração aqui. É só um pedaço, né, que eu tô analisando. Esse cara, aqui, eu não posso ser laranja. Certo? Por quê? Porque se ele for laranja, esse jogador aqui, esse time, vai jogar duas vezes na mesma rodada. Tá bom? Então, isso é uma... É o que a gente vai chamar de coloração própria das arestas. Eita, apareceu uma definição aqui, bacana. Enfim. É... Beleza. Então, isso é o que a gente vai chamar de coloração própria das arestas. Então, uma coloração é própria. Uma coloração própria das arestas de um grafo é uma atribuição de cores em que suas arestas adjacentes recebem cores distintas, né? Tá meio errado. Atribuição de cores às suas arestas, tal que arestas adjacentes recebem cores distintas. Aqui, é o matematicês, né? Mas, é importante a gente observar que o C caligráfico, que é o conjunto de cores... É... Então, você tá atribuindo pra cada aresta do grafo uma cor, né? Desse conjunto. E se você tem duas arestas, lembrando que uma aresta é x, y, né? Então, se você tem duas arestas e as arestas são diferentes de vazio, ou seja, eu pego como eu tô fazendo aqui, né? Ou seja, esse cara aqui, supondo que ele fosse x, ele é da interseção de x, então, certamente, ele tem que ter as cores distintas. Tá? Como é que a gente pode brincar com isso? Então, imagina aí um grafuzinho desse. Esse grafuzinho parece um envelope. Então, sei lá, poderia pintar ele de várias formas. Uma delas seria assim. Tá? Então, se você observar, essa aqui é uma possibilidade. Tá? Mas, certamente, eu consigo pintar ele com menos cores do que o que eu fiz ali, né? Vamos fazer aqui de novo. Assim. Então, se a gente fizer assim... Assim. Assim. Opa! Assim não. Faz assim. Assim. Ah, não. A gente vai ter que usar três cores, né? Foi menos cores? Não sei. É um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não foi, né? Tá. Mas, enfim. Beleza. Então, uma outra forma equivalente de a gente definir isso é que a gente está definindo de m1 até mk emparelhamentos que particiona, né? Foi o que eu falei. O que é que é uma partição? Relembrando. É... Alfa particiona conjunto B. Se a união dos a, onde a pertence ao arredondo é igual a B e a i interseção aj é igual a vazio. Tá? Então, eu tenho essas duas características. E aí vai ser óbvio, né? Porque cada emparelhamento desses vão ser de juntos. Então, ele vai satisfazer isso. E quando eu falo particiona, é que eu tenho que cobrir todas as adestras. Beleza? Então... E aí a gente diz... Então, isso aqui a gente está chamando as cores de m1, m2, mk. Observe que cor se normalmente está associada a vermelho, azul, amarelo... Só que aqui a gente pode associar qualquer coisa, né? Inclusive, conjunto de arestas. Tá? Mas, então, a gente diz que um grafo G é k arestacolorível. Se existe uma k arestacoloração própria. Lembrando que aqui é uma k arestacoloração da aula passada. É quando a gente usa k cores para pintar as arestas. E aqui ser própria, faz aí ser colorido. Tá? A observação é que, por exemplo... Vou tentar dar um exemplo bom agora. Vou passar a vergonha de novo. Por exemplo, esse cara... Aqui... Eu tenho... Três cores. Mas, certamente, eu posso aumentar a quantidade de cores. Tá? Porque... Se eu consigo pintar com uma quantidade menor de cores, é óbvio que só... Eu vou alterar. Não vou fazer ninguém sendo... Ficar sendo... Vai... É... Se eu só estou trocando cores por cores que não existem, vai continuar sendo própria, né? Isso é fácil de a gente ver. Beleza. Então, voltando ao exemplo. Aqui, basicamente, é o mesmo texto que tem lá. Mas, pra gente, o que a gente vai estudar agora é... Quando a gente está preocupado na menor quantidade de rodadas. Tá? E para definir a menor quantidade de rodadas, isso vai implicar... Na menor... Quantidade... De cores. Certo? Beleza. E aí, isso a gente vai chamar de índice cromático. Tá? Então, o índice cromático é a menor quantidade de cores... Que existe uma correlação própria das arestas de G. Tá? Então, a notação é de usar esse Ki. O Ki. Que é esse Ki linha. Ki sem linha, como a gente já usou lá no... Na parte de conectividade, né? Aqui, a gente está falando de arestas, a gente está colocando linha. Mas, quando a gente for falar de R5, a gente não vai colocar o linha. Tá? Mas, basicamente... O que a gente está dizendo... Aqui é Ki... Aresta... Colorida, né? Beleza. Então... E aí, a gente vai pensar agora... Na quantidade mínima de arestas, né? Então, sei lá. Se eu pegar alguns gráficos aqui... Milhão de arestas não, desculpa. Quantidade mínima de cores para pintar as arestas. Certo? Então... Então... Peguei esses três gráficos aqui. Observa que o gráfico completo... Basicamente, eu tenho que botar uma cor diferente... Para cada aresta, né? Porque todo mundo é vizinho de todo mundo. Então, eu tenho que ter aqui três cores distintas. Já no ciclo par, eu posso colorir com duas cores. Tá? Já no ciclo entro, eu não consigo colorir com duas cores. Porque... Quando eu for ficar alternando as cores... Quando eu chegar bem aqui... Teria que ser outra cor. Então... Tem que ter três cores. Isso nos leva a... Índice cromático desse cara é igual a três. Índice cromático desse cara é igual a dois. Índice cromático desse cara é igual a três. Tá bom? E... Gráficos completos, etc. Tem tudo isso. Tá. Então, a gente vai falar agora sobre limitante inferior e limitante superior. Pra começar, mais fácil, limitante inferior. Observa que o meu índice cromático... Tem que ser pelo menos o grau máximo, né? Lembrando que é o grau máximo. Esse delta maiúsculo é o grau máximo. Isso porque... Imagina... Que esse cara aqui... Por exemplo, esse vértice aqui... Tem... É... Tem grau máximo. O grau dele é igual ao grau máximo do jeito. Então... Todas as arestas que incidem nele... Tem que ser cores diferentes. Certo? Porque... Por definição, né? Então... O que... O que... Eu tô dizendo é que... Se eu olhar pro vértice... Todas as arestas que incidem nele tem que ter cores diferentes. Então... Eu sei que existe um cara com esse valor. Porque senão o valor seria menor, né? Eu sei que tem um cara que tem grau máximo. Pode ser... Mais de um. Mas pelo menos não sei que existe. Então esse cara aqui... Não... Ele é um limitante inferior. Então se você olhar pro gráfico... Você já sabe que precisa pelo menos daquela quantidade... De aresta... É... De coisas distintas. Tá bom? Beleza. Mas aí a pergunta que vem é... Beleza. Então... Ele é maior ou igual. Mas por que ele não é igual? Existem caras que eu consigo ter... Estritamente maior. Porque se eu conseguir ter estritamente maior... Então é porque... E se eu consigo ter estritamente maior e caras igual... Quer dizer que... Esse é um bom limitante inferior, né? Então... Aqui como eu tinha dito... Isso aqui... É o ciclo ímpar. Então o ciclo ímpar, como eu falei... Tem um ciclo máximo 3. E o grau... Mínimo... Ou o grau máximo dele é 2. Na verdade todos os graus deles são 2. Né? Lembrando aqui... Sei lá... Fica assim... O cara que tem grau... É... Desculpa... Que é o ciclo par... Eu tenho um... Grau máximo 2. E ele vai conseguir ter duas coisas. Porque eu vou conseguir alternar. O grau completo... A gente tem a mesma brincadeira aqui. Tá bom? Então... O... O que mostra que esse... Esse limite da gente fez... Ele é bom. Né? Porque tem casos que valem na igualdade... E tem casos que valem... Na... Estritamente maior. Então ele é justo. Ele é justo quando tem a igualdade de valor. Em algum caso. Beleza. Então... Vou deixar alguns exemplos... Exercícios. Tá? É... O nosso gráfico de Patterson. O famoso gráfico de Patterson. Pra vocês mostrarem que ele tem... Índice cromático 4. E... Tem... Esses dois exercícios que são mais legais. Que é se você tem um... Um cara que é K regular... E ele é ímpar. Então... O índice cromático dele é maior. Né? É desse estilo aqui. Maior. É igual. Mas quando ele... O... É par ele é igual. Quando ele é par... É mais fácil. Mostrando. Tá? Eu ia olhar um dito. Mas... Deixa para vocês. Tá? Mas basicamente você tem que ir vendo... Os emparelhamentos. Né? Você vai arrancando o emparelhamento... Desse gráfico. Você vai... Conseguindo... Aumentar o índice cromático. Tá bom? Beleza. Então... E os limitantes superiores. Né? Que é o que a gente... Vai... Esse limitante aqui... Ele acaba sendo trivial. Mas a gente também tem que pensar no limitante superior. O primeiro... Que na verdade eu apresentei primeiro. Mas normalmente iria apresentar depois. Mas... Por que que eu estou falando ele primeiro? Lembra que na aula passada... Eu falei que alguns... Alguns teoremas mais centrais... Eu vou deixar como exercício... Eu passei uma referência para vocês lerem. Tá? E vocês tentarem entender e explicar... Todos os passos... Da... Da prova. Então... O teorema de Wiesing... É... É um exemplo desse. Tá? Então... O que ele está dizendo é que o índice cromático... De qualquer gráfico simples... É... Menor ou igual do que o grau máximo mais 1. Né? Se você observar... Nesses casos aqui... É exatamente esse caso... É... Esse caso... Tá? Então... Vocês dão uma olhada... Mas por que que eu coloquei ele primeiro? Porque... A prova que eu deixei lá... Que eu coloquei como referência... Ela lembra um pouco a prova que a gente vai dar do teorema de Koenig... Olha o Koenig de novo aqui... 1916... Ele mostrou que isso é igual ao grau máximo para os grafos bipartidos... Simples também, né? Grafos... Na verdade... Não precisa ser simples aqui... Tá? Mas... O... Por... O Koenig ser bipartido... A gente vai usar um fato de ele não ter ciclo ímpar... Que vai... Quebrar a prova no meio... Basicamente é isso... Tá bom? É... Beleza... Então... Vamos lá... No teorema de Koenig... A gente quer provar que... Para qualquer grafito bipartido... O índice cromático é igual ao grau máximo... Tá? Então a gente vai fazer a indução das arestas... Então... A gente só lembra que a M é para a aresta... Então se M é igual a 1... Não tem o que fazer... Só tem uma cor... Um cara... E acabou... Então... Suponha que ele... Que o M é maior que... Maior ou igual a 2, né? Explicando que maior que 1... E... Suponha que o grau máximo desse cara é igual a K... O que a gente vai fazer... A gente vai pegar... XY... Uma aresta... A gente vai remover a aresta... Permanecendo... Com o grafo lá... Então eu vou ter aqui a remoção de aresta... Porque os vértices permanecem... Tá? Então... O que eu vou fazer é só arrancar a aresta XY... Ah! Qual aresta XY eu uso? Tanto faz... Não tem restrição... Nesse momento... A primeira observação é a seguinte... Quando eu arranco uma aresta... O grau máximo desse cara... Pode permanecer igual... Ou pode diminuir... Por exemplo... Se... Vamos supor que só o X... Tem um grau máximo... Quando eu arranco a aresta... Eu diminuo o grau máximo... Então... É isso que está afirmando aqui... Que... Esse cara... O G' tem um grau menor ou igual... Do que o grau máximo... O grau máximo do G' é menor ou igual... Do que o grau máximo de G... Que... A gente está supondo que é igual a K... Certo? Beleza... Então... A primeira... A observação da gente é a seguinte... Então... Por imposto de indução... A gente vai supor que G' tem uma cara... A extravalação própria... Com K caras... A gente está usando exatamente... O... O teorema de Koenig... Observe o seguinte... Se ele tiver o grau menor... O grau máximo menor ou igual a K... É aquele negócio que a gente falou... Um pouco antes... Né? Aqui... A definição... Cadê? Aqui... Tá? Se ele é... Esse que tem uma K... Da extravalação... Própria... Então ele tem uma K mais uma... Da extravalação própria... Beleza? Então... É isso que ele está falando... Aqui... Tá? Então... É isso que ele está falando... Diminuir o grau máximo... Eu posso usar o teorema... Porque o teorema... Vai me dar... O índice cromático... Eu tenho uma coloração maior... Né? Beleza... A gente está chamando essa coloração... De E1 até EK... Por que E1 até EK? Porque isso você pode pensar... Como sendo um conjunto de aparelhamentos... De juntos... É para formalizar... É mais fácil... Né? Algumas coisas... Bom... Então... Nosso objetivo... É mostrar... Que a gente consegue... Estender essa coloração... Onde estender significa... A gente vai agora... Colorir o G... Grande... Com as cores... Que a gente coloriu o G' Tá? A primeira observação... É que meu grau em G' Lembrando que eu arranquei... X e Y... Né? Essa aresta eu retirei... Então... O meu grau no G' Esse cara é estritamente menor que K... Dos dois, né? O grau tanto do X quanto do Y... É menor estritamente menor que K... Por quê? Porque antes... Se ele fosse o grau máximo antes... Quando eu arranquei essa aresta... Eu fiquei com o grau máximo K-1... Mas se ele não era o grau máximo... Ele já era menor... Então só fui diminuir mais ainda aí... Tá... Mas isso... Quer me dizer o seguinte... Se eu tenho esse grau dele... Aqui... Ó... Menor que K... E eu tenho K cores... Eu sei que existe pelo menos uma cor que não está... Incidindo nele... Certo? Então... Vamos supor que é a cor vermelha... Tá? Beleza... Então agora a gente tem que analisar... Duas situações... Essa cor... É um... É I... Vamos chamar de I aqui... Que não está em X... Opa... Não está em X, né? Então... Não está... Tá bom? Então a gente vai ter as duas situações... Ou essa cor... Incide no Y... Ou ela não incide no Y... Se ela não incide no Y... Acabou... Tá... Por quê? Ah... Por quê? Se eu tenho que o X e tenho o Y... E eu sei... Que não existe... A cor... Vermelha em nenhum dos dois... Não tem... Certo? Se ela não incide... Nem em X... E nem em Y... O que é que eu posso fazer com essa cor? Eu posso pintar... Essa aresta de vermelha... E meu cara... Agora tem uma colação própria... Com as mesmas cores... Tá bom? Então... Acabou... Nesse caso... Primeiro caso, né? Caso 1... O caso 2... Ele é um pouco... Diferente... O caso 2... É... Desculpa... Ai... Desculpa... O caso 2... É o seguinte... Eu tenho aqui... X e Y... E eu sei... Por exemplo... Não é... Não tem cor... Vermelha aqui... Mas eu sei que tem aqui... Então... Eu não posso... Pintar essa... X e Y de vermelha... Porque se eu pintar essa... X e Y de vermelha... Eu vou estar... É... Quebrando... O... O... A coloração própria... Nesse vértice aqui... Tá bom? O que é que a gente vai fazer? Então a gente vai... Fazer umas modificações na cor... Que a gente vai poder colocar essa cor vermelha aí... Tá bom? E como é que a gente faz isso? Então... A gente está analisando... Quando a cor EI não incide em Y... Beleza? Aí... Pelo mesmo argumento que a gente fez aqui... Aqui antes... Desse... Desse... Desse lance aqui do... Do... Grau... Do X... A gente pode falar... Só que a gente sabe o que? A gente sabe que a cor... É... Incinde em Y... Então eu vou ter que ter uma outra cor... Que não incide em Y... Que eu vou chamar de EJ... Tá bom? Pelo mesmo argumento... Que o... O... Grau dele é menor que a quantidade de cores... Beleza... Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um... Um... Um subgráfico desse cara... A gente está chamando de subgráfico induzido pelas cores... EI... E EJ... Então... O que isso significa... Subgráfico induzido é quando você pega... Atua... Nesse caso como é o conjunto de arestas... Então eu pego as arestas... E pego os versos que estão... Que... Envolvidos nisso... Observe o seguinte... Esse cara... Ele é formado por caminhos alternantes e ciclpares... Por quê? Então... Se eu tenho... Um cara aqui... Vamos supor que minhas cores são... É... Rosa... Amarelo... E... Verde... Que é da mangueira... Aí... Ou caras assim... Né? Novamente... Opa! Tem uns 50... Vou botar mais um perto... Aqui... 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 Então... Se você observar... Ele pode ser um... Um cara todo... Conectado... Separado... Talvez ele não seja conexo... Esse cara... Mas... Cada componente conexo dela... Ou é... Um cara assim... Um caminho alternante nas cores... Ou é... Um ciclo... Par... Né? O ciclo ímple tem que ter três cores... Então... Ou é um ciclo par... Beleza... Aí... Eu vou pegar... Y dessas componentes... E a minha afirmação... É que... Esse cara... Não pode estar indo... O... O... Então... Sei lá... Eu tenho aqui... Componente... Y... Onde loadson... Essa pedra... Acho que eu arranquei... Então... Sei lá... Eu tenho aqui... Uma componente... Zona aqui... Que eu estou chamando de Y... Tá? Lembrando que é... Assim... Assim... É... Lembrando o seguinte... Beleza... Então... A gente está afirmando... Que esse X... Não pode estar dentro do componente... Dessa forma... Onde o Y pertence... Tá? E por quê? O fato... É que... Esse cara... Como... Se o... Se o rosa... Está entrando aqui no Y... Então... Isso quer dizer que o rosa... Não entra... No X... Tá? A nossa escolha é do... É I e é J... E... Aqui... Como o verde não entra no Y... O verde... Entra no X... Então... Eu tenho que ter um caminho alternante... Que termina em verde... E começa... Em rosa... E isso me dá um caminho... De tamanho... Par... E aí... O que é que acontece? Quando eu adiciono... Nesse lado... Então... Esse cara aqui... Um cara original... Seria um ciclo ímpar... Tá? É importante observar... Porque esse caminho é par... Porque a gente vai ter... Essa alternância de cor... E a que começa no Y... Não pode terminar no X... Porque... Como a gente viu a construção... Eles tem coisas distintas... Que eles não têm... As coisas que eles não têm... São distintas... E é exatamente... Esse gráfico que a gente está gerando... Então... Com isso... A gente tem... Se esse cara existisse... Eu teria um ciclo ímpar... E se eu tenho um ciclo ímpar... O meu gráfico original não é bipartido... Então... Não pode acontecer isso... Tá? Então... É o que eu estou falando aqui... Se X e Y... Pertencem a Y... Existe o caminho alternante entre X e Y... Tem comprimento par... Pois X não tem a cor EI... E o Y não tem a cor EJ... Então... Eu tenho que ir alternando entre esses dois... E bater... O EI vai bater no Y... E o EJ vai bater... No X... E a adição nessa desta... A gente gera um ciclo ímpar... Contra a adição... Pois G é bipartido... Então... Essa afirmação... Está ok... Tá bom? E aí acabou... Por que que acabou? Analise o seguinte... Se esse cara... Não está... Então... É... X... E aqui... Y... E aqui é meu... Vamos supor que eu tenho... Um caminho desse aqui... Esse aqui é meu... Yzão... Aquelas coisas aqui... As cores... Y é rosa... Então... Teria uma coisa assim... Né? Lembra que é só o caminho... O ciclo... Tá... E se eu tenho algo assim... O que é que eu posso fazer? Eu posso mudar as cores, né? Porque... Se esse cara aqui... Ele tem... Verde... Verde... E rosa aqui... Então se eu... Mudo essas cores... Esse cara não vai estar... Violado... Lógico que eu vou violar aqui... Mas eu vou... Alternando... Todas as cores... E aí... O que é que isso vai me dar? Então... É... Deixa eu... Apagar esse... Yzão aqui... Tá muito grande... Mas o que é que isso vai me dar? Então... Isso me daria... A seguinte... Constituição... Então... Sei lá... Para manter o mesmo desenho... Opa... Cilo... Por exemplo... É... Eu faria... A seguinte alteração... E aí... Eu teria... Agora... A cor... Rosa... Que ele chamou de EI... Não... Tá mais entrando em Y... E aí... Então a gente fez... A gente alternou esses... Esses caras... E agora... Esse cara aqui... Eu sei que o X... Não tem essa cor... Então... Agora eu posso... Colocar a cor... Aqui... Então... Isso... Permite... A nossa... Que a gente faça essa alteraçãozinha... Tá? E se você observar... Então... Tá aprovado... Tá bom? É... Então... Com isso... O que é que a gente tem? A gente tem dizendo que o grafo... Para um grafo simples... O índice cromático... É... Ou ele é... O grau máximo... Ou ele é... O grau máximo... Mais um... E isso a gente chama... A gente divide em... Caras de classe 1... E classe 2... O classe 1... São os caras que tem... O... Opa... Aqui é um... Faltou... O... Classe 1... Tem um índice cromático... Igual ao grau máximo... E o... Classe 2... São os caras que tem... O grau máximo... Mais um... Tá? E a gente diz... E... Uma definição... Para a gente... Vocês ficarem cientes... Se você tem que o... Índice cromático é igual a cá... A gente diz que esse cara... É cara... Extracromático... Tá bom? E... É um problema... Difícil... Dar uma correlação mínima... Para G... Qualquer... Óbvio que ser repartida é fácil... Esse teorema... Como a gente fez... Você consegue facilmente adaptar... Para ele se transformar... Em um algoritmo... Então... Basicamente... O que eu... Teria que fazer... É pegar uma aresta... Faça esse esquemazinho... E aí você vai... Gerar uma correlação... Bonitinha... Tá bom? Então... O que eu queria... Fazer... Era... Indice cromático... Era isso... Lembrem de... Olhar... A prova do... Teorema de Wisin... Que é muito importante... Essa prova... E vai valer ponto... Para vocês lá... Nos exercícios... No fórum... Então... É... Nos livros... Qualquer livro de turismo gráfico... Tem falando sobre... Indice cromático... Então... Tem muito exercício... Interessante para vocês fazerem... E na próxima aula... A gente vai falar sobre... Coloração própria dos vértices... Que vai ser o nosso último assunto... Coloração própria dos vértices... É como a gente já deve imaginar... Em vez de a gente colorir... As arestas... A gente vai colorir... Os vértices... E aí... Os vizinhos... Não podem... Como é próprio... Os vizinhos... Não podem ter... A mesma... Cor... Nos vértices... Então... Esse eu boto... Aqui... Eu não posso... Mais nenhuma... Dessa cor... Amarelo aqui... Eu posso... Amarelo aqui... E aqui... Eu posso... Então... Isso aqui é uma... Coreração própria dos vértices... Tá bom... Então... No mais... Era isso... Pessoal... Valeu... Então... Até a próxima aula... Espero colocar... Bem rápido... O próximo vídeo... Tá... Porque... Quero que a gente... Termine os assuntos... Pra gente ficar só tirando dúvida... Tá bom... Valeu galera... Abraço... Abraço... Tchau... Tchau...